Olá, texas alienígenas! Esse é mais um Guia Definitivo de Tudo, o seu Guia Definitivo Nerd. Hoje eu trago para vocês as estréias do dia no catálogo da Netflix. E antes de contar para vocês o que vai chegar nesse mês no catálogo da Netflix, eu peço para você que ainda não é inscrito aqui no canal, que se inscreva no Guia Definitivo de Tudo e clique no sininho para receber as nossas notificações. Assim, vocês vão ajudar com o crescimento do canal e contribuir para que eu continue fazendo cada vez mais vídeos para vocês aqui no Guia Definitivo de Tudo. Só lembrando que essa listagem foi divulgada previamente pela Netflix e é possível que hajam algumas alterações de datas no decorrer do mês. Em 3 de dezembro vai chegar La Casa de Babel, parte 5, volume 2. O risco não poderia ser maior para o professor. Em apuros, ele corre para tirar o ouro e, mais importante, sua equipe do banco. La Casa de Papel, de Tóquio a Berlim, temporada 2. É o fim de uma era para os showrunners, atores e atrizes de La Casa de Papel que contam os segredos das filmagens e se despedem da aclamada série. Azul Cobalto Um aspirante a escritor e sua irmã se apaixonam pelo enigmático inquilino da casa onde vivem, mas as consequências vão abalar as estruturas da família. A Fita Cassete Em 1999, a jovem Beverly encontra uma fita quebrada gravada pelos pais falecidos. Então, ela vai atrás de músicas e aprende mais sobre a mãe e o pai. Saindo do armário com Couto Underwood O ex-jogador da NFL e estrela de The Bachelor, Couto Underwood, embarca na jornada para abraçar sua nova vida como membro da comunidade LGBTQIA+. Jurassic World Acampamento Jurássico, temporada 4. Os jovens saem do acampamento na Ilha Nublar e acabam chegando a um terreno desconhecido repleto de ameaças e segredos bem guardados. Shao, o carneiro, aventura de Natal Shao se mete em confusão e a fazenda toda embarca em uma aventura de Natal que conta até com um terreno. E, teados alienígenas, essas foram as estrelas Netflix do dia. Comentei aqui quais títulos vocês mais gostaram e o que vocês mais querem ver. E se vocês gostaram desse vídeo, curtam, compartilhem com seus amigos, assinem o nosso canal, cliquem no sininho para receber as nossas notificações e não se esqueça de fazer um comentário bem legal nesse vídeo para ajudar com a relevância dele dentro do YouTube.